Alô, você que acompanha o meu trabalho, é o Emerson Brasa, Mils, que a sua emoção em primeiro lugar segue aqui um Cavaquinho Carlinhos Luthier 2009, rapaziada, 22 do 4 de 2009, tampo em Pinho, número 2, esse aqui, hein, a pronta entrega, a única peça que tá acústico, mas a gente pode tá deixando ele elétrico pra você também, ou captação ativa, beleza? Se liga no som do cavaco pra você tá comprando a única peça. O som bem aberto, macio de tocar. Gostou do som, é só me chamar, segue a gente aí no Instagram, Emerson Brasa Music, e meu canal do YouTube também, Emerson Brasa Music, valeu, valeu. Compartilha a gente, só me chamar, valeu.